É isso aí, bicho. Agora estamos em Limeira, cara. Vamos pegar um WIC 14, meu. É 110, 120 vagões. O trem acho que chega a 2.800 metros, 2.900, 2.780, enfim. É um dos maiores que está rodando hoje aqui. É esse aqui, velho. No estado de São Paulo, acredito eu. Vamos pegar ele aí, bicho. Partindo da reta aqui de Limeira. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.